Olá, meu nome é Gustavo Sampaio, sou instrutor e coreógrafo de dança de rua. Sou dançarino do grupo Ruas de Fogo e coreógrafo do grupo Urbanos, ambos aqui de Presidente Prudente de São Paulo. Venho novamente ao convite do Sesc trazer para vocês a nossa segunda aula do projeto Dançando Pelo Mundo. Lembrando que o nosso projeto tem um total de quatro aulas didáticas, que são os principais estilos que fundamentam uma cultura hip hop. E hoje eu trouxe para vocês um pouquinho de popping, ou do estilo popping. O popping foi criado em Fresno, Califórnia, em 1970, por Buga Lussan. E uma das suas principais características são os movimentos robóticos e também os movimentos ondulares, conhecidos como wave. Ok? Então hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da dança popping. E aí, bora para a aula? Pessoal, para começar a nossa aula, eu gostaria de destacar que a coreografia é separada em blocos de oito movimentos, ok? E cada um desses movimentos é colocado dentro de um número. Então, um, dois, três, quatro e assim por diante. Chegando no oito, retorna ao número um, ok? Primeiro movimento, um, cotovelo mais ou menos na altura do ombro, braço direito, braço esquerdo agora, dois, ok? Agora repete com o braço direito, ó. Três, com um detalhe. O braço esquerdo, a mão esquerda fica aqui embaixo do cotovelo e repete o movimento para o outro lado. Quatro, ok? Então vamos mais uma vez? Três, dois, um e... Um, dois, três, quatro. Agora com o braço direito. Vai lá embaixo, ó. Cinco. Para o outro lado. Seis, ok? Vai fazer assim agora, com o braço que está estendido. Faz dois giros. Sete, oito, ok? Olha a movimentação de perna aqui, ó. Sete, oito, ok? Vai só fazer um giro bem grandão, ó. Gira a perna para um lado, gira a perna para o outro, ok? Fazendo círculos. E esse círculo vai acompanhar a movimentação de braço, ó. Sete, oito. Tudo bem? Vamos fazer devagar. Três, dois, um. Valendo lá, ó. Um, dois, três, quatro. Embaixo, cinco, seis, sete, oito. As duas mãos paradas, ok? Assim a gente finaliza o primeiro bloco. Bora para o segundo bloco da coreografia. Dando início ao nosso segundo oito, segundo bloco de oito da coreografia, ok? Paramos lá, ó. Nesse movimento aqui, esse daqui é o movimento oito, ok? O braço que está atrás direito, faz lá, ó. Um, só troca o lado do braço. Um, pisa lá na frente. Dois, a mão segue o fluxo normalmente, como se estivesse andando. Dois, troca de novo. Três, abre os braços. Quatro, ok? Agora a gente vai fazer a combinação de braços e pernas, ok? Não está lá em cima? Quatro, cruza os braços, ó. Cinco, seis. Tudo bem? Esse movimento, ó. Cinco, seis. Olha a movimentação de perna. A gente vai fazer ele conjugado com os braços. Já assistiu Chaves? Movimento da perninha do Kiko, lá, ó. Faz a perninha do Kiko e abre, ok? Mais uma vez. Fecha a perninha do Kiko e abre. Agora, junta os dois movimentos, ó. Paramos lá. Esse daqui é o movimento quatro, ok? É a figura quatro. Desce lá cruzando os braços e fazendo a perninha do Kiko, ó. Perninha do Kiko. Cinco. Abre seis. Tudo bem? Agora o braço direito aqui, ó. Avança lá em cima, ó. Repara que a minha perna direita, ela gira enquanto eu faço o movimento. Por quê? Aqui nós faremos um movimento de onda, ó. Onda. Desce com a pontinha da mão, ó. Desce, sobe e espeta lá, ok? Esse movimento, ele é rapidinho, ó. É isso aqui, ó. Desce, sobe e espeta, ok? E a perna gira ao mesmo tempo, ok? Tudo. Segundo bloco. Paramos aqui no oito. Vai fazer lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok? Assim nós concluímos o segundo bloco da coreografia. Vamos para o terceiro. Paramos aqui em cima, ó. Fez a onda. Espetou. Perna direita. Levanta a perna direita lá, ó. O braço pode ficar na altura do peito ou pode ficar mais baixo. Tanto faz. O que eu quero é que vocês se movimentem, ok? Aqui nós faremos o um. Um. Dois. Três. Quatro. Ok? Esse é o movimento de slide, onde você vai percorrer um caminho teoricamente escorregando, ok? Então vamos de novo, ó. Três, dois, um. Vai lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui você pode brincar com o movimento. Você pode fazer o slide maior, ok? Desde que você consiga encaixar ele no tempo. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Oito. Um. Levanta a perna direita. Pisa lá do lado direito, ó. Dois. Levanta no três. Agora para o outro lado. Quatro. Perna direita. Pisa no cinco. Olha o meu braço aqui na frente de novo. Novamente, eu posso deixar o meu braço solto. Eu só quero que ele se movimente. Pisou na frente, ó. Calcanhar no chão, pontinha do pé para cima. Esse é o movimento número cinco, ok? Vamos fazer o seis? Passa a perna direita para trás, ó. Seis. Vai trocar o quadril, ó. Para o outro lado. Sete. Ok? E agora vem com a perna esquerda e pisa lá na frente, ó. Oito. Assim nós finalizamos o terceiro bloco. Vamos fazer um pouquinho mais rápido? Valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Pisa. Cinco. Seis. Sete. E oito. Assim nós finalizamos o terceiro bloco. Antes de começarmos o último bloco da nossa coreografia, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a vestimenta da dança de rua. Se vocês notarem, no primeiro vídeo, onde eu abordei um pouco da dança breaking, eu estava com uma vestimenta totalmente diferente. Estava com tênis, short e camiseta. Agora eu estou com uma roupa um pouco mais larga. E as pessoas às vezes se perguntam, por que que na dança de rua se usa roupa larga? Tem uma questão cultural por trás, mas também tem uma questão estética, né? Onde, quando você usa uma roupa um pouco mais larga, essa roupa ajuda que o seu movimento fique um pouco maior, ele aumenta a amplitude do seu movimento. Diferente se você estivesse com uma roupa um pouquinho mais curta, ok? Uma roupa um pouco mais justa. É por isso que em alguns estilos de dança, eles utilizam uma roupa mais colada. Que é para quê? Para que o público consiga enxergar a definição dos movimentos, a definição estética desses movimentos. O que para alguns estilos da dança de rua, isso já não é tão interessante, porque nós precisamos de amplitude. Vale lembrar que cada estilo de dança, das danças urbanas, ele tem suas características. Sejam elas musicais e de vestimenta também, ok? Então cada um dos estilos tem uma forma própria para se vestir e também tem um estilo próprio de música para se dançar, ok? Então bora para o nosso quarto bloco. Finalizando com o nosso quarto bloco da coreografia, ok? Faremos agora o movimento de wave, que é o movimento de onda tradicional nesse estilo de dança, tá bom? Então faremos assim, começando com o braço direito. Subiu, um, desceu. Dois, desceu. Três, e para no quatro. Tudo bem? Vamos mais uma vez? Começando pela mão. Um, finaliza o movimento no ombro. Dois, começa pelo ombro. Finaliza o movimento na mão lá. Três, movimenta as duas mãos. Quatro, para no centro, com a palma da mão direita embaixo da esquerda. Tudo bem? Agora, a gente vai ter uma movimentação de perna para fazer conjugado com os movimentos de braço. Começa, não paramos aqui com a perna esquerda na frente? A gente vai fazer um passinho para frente. Um, dois, perna esquerda. Abre a perna direita agora. Três, agora a outra. Quatro, só isso. Vamos unir os dois movimentos agora? Perna, braço junto com a perna. Então vamos lá. Um, perna esquerda. Dois, vai sair o braço, perna direita. Três, agora termina junto com a perna esquerda. Quatro, ok? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Três, dois, um, valendo. Um, dois, três, quatro. Agora para a gente finalizar nossa coreografia. Levanta a mão lá. Cinco. Seis. E sete. Agora comprimento. E oito. Perfeito? Vamos lá de novo. Fazendo de forma completa o quarto e último bloco, ok? Paramos nessa posição do último oito. Valendo. Um, braço junto com a perna. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete e oito. Finaliza a coreografia. Beleza? Esse foi o final da nossa coreografia de popping. É isso aí, pessoal. Assim nós finalizamos a nossa segunda aula do projeto Dançando Pelo Mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e sigam o Sesc nas redes sociais. Tchau, 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 tchau Obrigado.